Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer essa make aqui no canal, passo a passo, mostrar todos os produtinhos que eu usei com vocês. A luz aqui que eu estou usando no início do vídeo é uma luz artificial, assim, pra vocês olharem um pouquinho do brilho, do efeito. E vamos pro tutorial. Não esquece de deixar o like e o hype se você ver aqui embaixo. Vai, breve! Oi, pessoal! Tô vindo de sexta-feira aqui porque hoje é o dia de vídeo da collab com a minha amiga Fabiola, sempre bela by Fabiola. Mas eu vou trazer esse vídeo aqui porque a collab vai ser no sábado, tá? Que tudo dê certo. A Fabiola teve alguns imprevistos, então eu tô gravando esse vídeo aqui pra gente fazer uma maquiagem coloridona. E é isso, é isso. Eu vou testar alguns produtinhos também com vocês que eu tenho aqui pra testar. Acho que agora tá a luz, tá melhor, né? E, mas primeiro eu vou passar esse produtinho aqui, que é um probiótico da Tula Skin Care. Eu ganhei esse produtinho aqui da minha amiga Denise, do Dedei Com Você USA. É esse produtinho aqui. Ele é lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil eu ainda não vi. Quem sabe, né? Um dia a Sephora traga. Ele é um produto bem legal, ele vem com esse aplicadorzinho aqui, ó. Ele é meio... Ó, separou, deixa eu balan... Ó, meio laranjinha, assim, meio... Sei lá, acho que não balancei o suficiente, mas enfim. Agora balancei tanto que saltou até na minha roupa. Ele é aquoso, tem uma textura muito gostosa, cheirosinho, e ele dá uma hidratação muito boa à pele. Eu tô aprendendo bastante coisas, assim, de cuidados com a pele. Por exemplo, outro dia estava navegando na internet, e aí estava uma moça relatando que a mãe dela sempre ensinou ela a cuidar da pele pós-sol. Que, por exemplo, você... Quando você vai pegar sol, você passa protetor... Às vezes fica vermelha a pele, né? Ou esquece, principalmente. Mas tem que continuar o cuidado noturno. Aí ela ensinou a fazer hidratação e vir com o protetor solar por cima. Passa aqui, por exemplo, agora. Passando hidratante, depois, né? Depois que eu tomei banho e tudo, né? Eu venho com o protetor solar e passo por cima. E ele ajuda a criar um filme na pele e retém água. E ele acaba hidratando a pele. E também, no outro dia, quando você acordar, você vai dormir com o protetor solar na pele. É porque você vai ter o creme hidratante. Sua pele não vai ficar vermelha. Achei incrível essa dica. Então, se faz bem, né? Vou começar a usar aqui um corretivo da Lua e Neve, que eu ganhei lá na BioEfferto. Só que ele é na cor 3. Não sei se vai ficar bom pra mim. Talvez fique até escuro. Mas eu vou passar aqui. Ele é cheirosinho. E deve ser uma novidade lá da Lua e Neve. Ih, se oxidar, vai ficar bem escuro. Então, tá bom. Mas eu quero testar. Depois eu passo da Gisela, que é super hidratante, né? Bem legal pra pele madura, com linhas. Se você já tem linhas, já é interessante, né? E aí eu já esqueci o que eu tô falando. A memória tá muito boa, só que não. Ah, aí sim. Se faz bem. Se não deixar a pele vermelha, imagina você passar todo dia, né? Deve ser um ótimo produto pra evitar o envelhecimento precoce, né? Se ele retém, ajuda pelo menos a reter a água. Não sou estudiosa da área de pele, né? Sou só um dermatologista. Com bastante leitura, atualizações aí em pesquisas científicas, poderia responder, né? Se realmente isso faz sentido ou não. Mas eu achei bem legal. Vou passar o número 1 aqui da Gisela, corretivo Satin. Por cima, que ficou bem escuro. Mais ou menos, né? Se é alguma coisa, dá pra aproveitar aqui o produto. Pra ser demais. Mas tá tudo bem. A gente vai fazer uma maquiagem legal aqui. Importante é a gente se divertir, né? E aí dá uma iluminada aqui também. É preciso. Olha. Ai, ai. Dia a dia da gente, às vezes, não é tão fácil, né? Mas assim, a gente acaba vindo aqui, conversa, distrai um pouquinho. Faz tão bem, né? Eu gosto. Quando... Às vezes eu não consigo nem assistir vídeos, né? Às vezes o negócio tá tão complicado que... Que a gente prefere ficar na gente, né? Mas tem dias que a gente fala assim, nossa, hoje eu quero assistir alguma coisa. Quero ver um tutorial de maquiagem. Quero distrair. Vai quando você não tá afim de assistir vídeos, assim, na Netflix. Ou algum outro tipo de conteúdo, novela, sei lá. E você quer ver aqui no YouTube só pra ver tutoriais. É tipo isso que eu tô fazendo aqui. Aí a gente distrai um pouquinho, conversa. Eu vou usar essa base aqui. Ela é a Alpen. É... Dessa linha Cover On. Da... Esqueci o nome da marca. Da Maquie. Vou balançar ela aqui, que ela tá uma paradinha. Ai, ai. E... Ela é bem... Ela tem uma abertura super power. É um produto profissional, hein? Achei bem legal. Eu vou usar esse pincel Kabuki de corte reto pra espalhar ela. E aí eu... Como eu já passei um pouquinho de corretivo aqui, eu venho... Ai, que cheiro bom. É... Eu venho, assim, com a camada mais fininha, assim, sabe? Não, principalmente assim. Por quê? Minha pele tá mudando, né? Características aí. É... Climáticas. Questões aí. Interação hormonal. É... A gente é um ser biopsico social cultural, né? Tudo interfere. Até a água que a gente esquece de tomar. É... Estresse. Tudo vai influenciando, né? Na pele. Tudo. E aí tem dias que a minha pele tá bem mais seca. Tem dias que a minha pele não tá... Tá seca, tá um pouquinho mais oleosa. Então é uma coisa, né? É um show aí de... Bastante reações. E essa base, ela tem uma cobertura legal. Então eu gosto. E aí eu uso a bem pouquinho, ó. Porque ela não vai enfatizar tanto, assim, as linhas. Mas... Claro, né? Se eu passar uma camada mais longa, de passar na orelha um pouquinho... É... Mais longa, não. Misturei, né? Se eu passar uma camada mais grossa, aí ela vai ficar... Qualquer base, né? De qualquer produto. Aí ela vai ressaltar mais as linhas. Mas... Se eu passar uma camada mais fina, não. Eu vou passar esse Sweet Pop aqui, ó. É da Jasmine, uma marca que tem lá na Shopping. Tem o meu cupom de desconto. Eu vou passar direto aqui, não é o certo. O certo é no dorso da mão, né? Aí evita manchas. É... Tem lá na Shopping. Eu tenho cupom de afiliado. Então se vocês quiserem me ajudar, preciso do apoio de vocês. Usem meu cupom de afiliado, Shopping. Lá no meu Instagram, na Bill, tem o link direto pro... Pra Shopping. Se você entrar pro link, comprar qualquer coisa, você me ajuda, sabe? Mas enfim. Eu ainda não tenho... Não sou apta pra ativar aqui. Sei que tem um clube das lojas aqui no canal. Aqui no YouTube, né? Mas eu não sei como funciona. Seria legal também pra indicar, né? Mas eu acho que talvez é só na Amazon, não sei o quê. Passar um pouquinho aqui. Porque deixa o ar mais natural, assim. Disfarça um pouquinho aquelas férias caídas, né? É um produto cremoso, então... Produtos cremosos também ficam bem mais harmônicos. Minha tela tá meio... Sei lá... Piscando. Acho que é a luz. Tá bem chifuoso hoje. Afinal, a semana inteira, né? Não consigo nem abrir minha paleta, mas... Como é que abre aqui? Deixa eu te descobrir aqui. Ai, Guilherme... Sabe que fazia dias que... Dias não, né? Porque eu fiz a maquiagem ali pra collab, né? Mas assim, maquiar, como eu sempre fazia, assim... No meu dia a dia... Até em casa, pra ficar em casa, eu não ando mais fazendo. E aí eu esqueci como é que abri a paleta. Olha só. Acontece, né? E... Ai, essa paleta... Ah, essa paleta que eu estou usando é... A... Paletinha da Norvina. Aquela colorida. Essa é a 6. Tem no site da Cephora. E agora na Black Friday tem algumas paletas que ainda vendem aqui no Brasil, né? Porque ela não vai ser mais vendida. E tá na promo. Então se você é coloridona, assim, tipo eu, gosto muito de cores, coisas alegres, você vai gostar. Eu vou usar dessa paleta agora um azul. Esse azulzinho aqui, ó. Bem do lado branco. Acho que dá um look bem legal. Pensei em passar um cor de rosa, mas eu vou pro azul. Porque o azul, ele tem branco, né? Esse azul, claro. Tem branco na fórmula. Então perto do branco, ele vai ficar bem harmônico. E aí, se eu quiser, sei lá, passar uma outra cor... Nossa, tá bem forte aqui. Ao vivo não tava na câmera. Ficou bem mais forte. Que engraçado. Do azul, eu vou pro cor de rosa da paleta. Ele fica na mesma coluna do azul que eu usei. Aí as cores, né? De Nossa Senhora e Jesus Cristo. Rosa e azul. Vocês sabiam que o azul, no passado, da história e das cores, ele é considerado uma cor feminina. E o cor de rosa era uma cor masculina. E aí, com a evolução da moda, essas cores foram se transformando. E hoje o azul é masculino e o cor de rosa é feminino. Então, não sabia também. E eu aprendi num canal, aqui no YouTube, de uma mulher que fala sobre moda. Desaterro da moda. É uma coisa assim, desterro da moda. Ah, é uma coisa assim, gente. O canal dela é um canal histórico, assim. Histórico não, ele é voltado pra história da moda. Muito legal. Eu vou usar um azul da B04 aqui. Ou verde, né? Pra mim... Não, tá mais pra verde, eu acho. Vou usar essa cor. Aqui do lado do cor de rosa. Podia ter passado laranja, né? Mas enfim. Ele vai ficar mais pra preto aqui no final. Por conta da mescla dessas cores. Quando as cores, elas são harmônicas umas com as outras, elas se fundem e dá um... Desculpa. Elas se fundem e esfumam de uma forma... Fazem uma transição legal. Quando elas são mais distantes, aí não se fundem tão bem. Então, gente, eu vou tentar usar um laranja aqui pra fazer essa transição. Mas aí, aqui vai ficar bem mais escuro, né? Tá vendo, ó? Porque eu não usei o círculo cromático. É importante dar uma olhada no círculo cromático pra ver as cores... Como que elas vão fazer o casamento ali, né? Se vai funcionar ou não. Então, pra esfumar com isso, eu vou usar um lavanda. Bilazinho, assim. E vou esfumando todas essas cores. Aqui eu tô indo mais por, tipo assim, intuição mesmo. Mas, é... Percebi assim, não ficou tão harmônico quanto eu esperava. Eu acho que eu vou... Vou dar uma olhadinha aqui. Aqui, deu uma esfareladinha, ó. Tô com vontade de pegar um rosa pink aqui no lugar do verde. Vou colocar por cima, tá? Um rosa do C3. Por cima do verde. Talvez não fique legal, talvez sim. Ai, errei aqui. Aqui. Ó. Eu acho que vai ficar bem mais harmônico. Esse cor de rosa aqui, ele mancha, porque ele é um pigmento mais puro, sabe? E ele, com o laranja, ele é uma cor mais harmônica, tá? Agora eu vou pegar aquele mesmo lilás e vou pro lado cor de rosa, porque são cores da mesma família, né? E aí, deixa eu coçar o nariz, com licença. Tem um rinite. Deixa eu limpar o pincel. O pincel limpinho aqui, pra tirar essa marcação. Meio que assim, vai fundindo essas cores aqui e já vai se transformando num marrom. Né? Mistura de todas as cores. Vou usar agora o pincel sujo de base, só pra corrigir ali o que caiu na pele. Tá? Eu gosto muito de maquiagem. É uma coisa que eu me identifico muito com isso. Não faz bem. Gosto de ver pessoas maquiadas. Olha, quando eu trabalhava, eu era recepcionista de um hotel. Hoje o hotel não existe mais. Mas, nossa, eu ficava tão feliz em ver as pessoas maquiadas indo pra festa. Ah, quando eu desci do salão, assim, eu ficava encantada. Vendo as mulheres, tô usando amarelo agora. Vendo as mulheres com aqueles vestidos de gala. No saguão da recepção. Todas maquiadas, arrumadas, assim. Ai, todas felizes. Nossa, era tão legal ver aquilo. E aí, depois, eu saí do meu serviço, né. Casei. E aí eu vim, hoje, né, resumindo, enxugando bem a história, criei o canal, né. Mas, meu intuito, assim, é sempre trazer essa, promover a alegria, a saúde mental, assim, pras pessoas, né. Isso. Eu vou usar um laranja, aquele mesmo D03, se ele dá D03. Aqui no finalzinho. Bem macia essa sombra, gente. Não tô olhando muito pra vocês, porque eu tô aqui com espelhinho. Ó. Aí eu pensei, do lado do laranja, eu pegar ou esse fucsia aqui, ou esse preto. Ou pegar os dois, né. Eu acho que eu vou começar com o fucsia, que é o Delidado 5. Do ladinho aqui, quase nada. Dá só uma escurecidinha, sabe. Daí o preto ali, só no finalzinho, porque ele é bem pigmentado. Bem aqui no final, como se fosse um rabinho de gato, sabe. Ó. Ai, eu adoro esse detalhe. Ó. Aí, se der uma borradinha, sair pra trás, ali um pouco, não tem problema. A gente pega a esponjinha aqui, ó. Como ela tá com um pouquinho de corretivo, ela vai esfumar. Vai fazer o puxadinho de gato mais alongado ali, sabe. Como se fosse esfumadinho mesmo. Fica bem legal. Eu vou vir novamente com o corretivo da Vizela. Vou dar só um pinguinho aqui. Vou colocar na mão aqui, daí eu pego com a esponjinha. Coisa de nada mesmo, tá vendo. Olha, esse esmalte que eu tô usando é da Bauni Cosméticos. Na cor Daniel. E eu tenho cupom lá no site oficial da Bauni. Se vocês quiserem me ajudar, é... Comprando no site da Bauni, tem promoção, gente. E eu sempre tô postando os meus stories lá no... No Insta. Nossa. E é cumulativo cupom. Então, quando tem desconto e tal, tem desconto da Bauni, E mais meu cupomzinho. Que eu acho que dá 10% de desconto. Se eu não estou... É com a memória falha aqui. Não estou enganada. Ou se não mudou a promo, né. No dia que você está assistindo. E é muito bacana. Aqui eu acho que ficou um pouquinho maior. Não sei. Mais alongadinho. Vou dar uma esfumadinha aqui. Deixa eu limpar o pincel. Bom. Ela tem um glitter muito legal aqui. Que é esse aqui, ó. Aí deixa eu virar aqui, ó. Olha. É lindíssimo. Eu vou dar uma salpicadinha. Pegar o dedo amelar. Só aqui assim, ó. No centro. Ela já vem com cola, né. Esse glitterzinho. E aí fica bem... Borboletinha, assim. Bem fada. Ó. E ele é duocrome, né. Vai mudando conforme... A gente movimenta a pálpebra. Muito lindo. E eu vou pegar aqui a máscara dos cílios. Vou usar a Volume Russo, da Dylos. É uma máscara que eu gosto bastante. Só tenho um porém dela, assim. Que eu preciso ser bem sincera com vocês. Eu usei ela pra ir na Beauty Fair. E essa máscara, quando você transpira, ela transfere na pele. Aí eu fiquei aqui embaixo toda... Toda borrada. Então eu tenho que selar ela com uma máscara prova d'água. Porque ela dá um volumão bem legal. Só que ela transfere. Nós tivéssemos... Acho que aqui no Siberenice tinha um produto que selava a máscara. Qualquer máscara transformava pra prova d'água, sabe. Então pra eventos eu acho que é legal demais. Mas valeu, sabe. Porque ela dá um volumão russo mesmo. Deixa os cílios bonitos como ela promete. Essa aqui tá quase no finalzinho. Minha filha pegou pra usar. Ela gostou tanto que ela pegou. E é uma máscara baratinha. Ela tá na faixa de R$35,00 na Renner. Pelo menos na loja física, sabe. Deixa eu passar aqui embaixo. Eu vou usar esse pó powder da Safira Cosmetics. Eu gostei muito desse pó. Porque ele é muito fininho, assim. Aqui, ó. No vídeo não aparece, mas sempre fica um efeito meio estranho. Fica marcando textura na pele. E aí quando eu passo pó eu acho que fica tão legal. Dá um blur legal. Ele é amareladinho, tá vendo, ó. Aí você passa a concentradinha. Pode até esperar um pouquinho pra estorvar. Tem essa região, assim, mais com poros abertos. Pra dar um blurzinho, sabe. Ó, aí vai. Nossa, tá tão legal. Isso nem só de passar pó. Mas eu me apaixonei por esse pó da Safira. Muito bom. Bom mesmo, gente. Só não fiz o teste pra saber se esse pó é resistente à água. Também não promete nada, né. Mas sabe que deixa a pele muito linda. Talvez eu esqueça de varrer alguma parte aqui. Me perdoe. Aqui é importante estelar essa parte de baixo. Porque, como eu falei, né. Ela transfere um pouquinho a máscara. Deixa eu te mostrar a textura, ó. Ele é bem, bem, bem fininho. Ó. Muito legal. Essa filha arrasou. Fiz uma sujeira aqui. E agora eu vou pros lábios. Aí depois eu volto pros olhos. Eu vou usar esse batom 2 em 1 aqui. Deixa eu ver certinho o nome dele. Que é da Lue Neve. Ele é o batom Lue Neve 2 em 1, longa duração. De um lado ele tem o batom em bala e do outro lado tem o batom líquido. Eu tô bem ansiosa pra passar o batom líquido. Eu vou começar com o batom líquido, gente. Tem cheiro de... Química, assim, com coco. Sei lá. Ó, cobertura boa. Uniforme. Ai, a boca tá bem seca, por isso que eu optei por um líquido. Ele tem um gostinho de... docinho. Sei lá, uma coisa diferente. Não, não passei no nariz. Parece coco, parece doce. Alguma coisa assim, não consegui identificar. Bonito. O que vocês acharam? O batom líquido aqui, ó. Não entendo não. É o número 10, esse batom aqui da Lue Neve. Agora nós vamos para os olhos. Eu vou passar aqui um lápis da Fenza com a Alice Monteiro. Ele é o Blue Sky. Eu vou passar na linha d'água esse azul. Tem da linha Bruna Tavares os BT Velvet, que são aqueles produtinhos líquidos perfeitos pra usar na linha d'água também. São bem resistentes, sabe? Mas eu não tenho. Confesso pra vocês que vontade tenho. Mas não tem é cacife mesmo pra comprar. E aí eu passei nos cílios ali, ficou até maior meu olho aqui, mas é porque eu passei... Ele é tão macio, que ele pega os fiozinhos. Tem um cabelo aqui. Eu vou tentar pintar aqui os fiozinhos. E eu ia ter passado antes da máscara, né, bonita. Esse lápis é um lápis em gel, né, e é muito bonito, fácil de passar. Tem na Shopee, eu acho, meninas. Blush. Eu passei o blush líquido, né, mas eu vou passar esse aqui da Natura. Da Natura Una. Ele é um cor-de-rosa muito bonito. A minha visão hoje também é difícil pra achar esse negócio. Peraí. Ele é o coral perolado, esse blush da Natura Una. Ele vende refil. Esse estojo é vendido separadamente. Aí na época que eu adquiri ele, ele era na faixa de R$49,00 o estojo. Mas ele é um cor-de-rosa com dourado belíssimo. Belíssimo. Belíssimo real. E esse tom aqui tem um blush da Femme Beauty, eu acho. Acho que é da Femme, gente. Que é muito parecido. Nesse tomzinho coralzinho, assim, iluminado, sabe, muito bonito. E de iluminador eu vou passar esse aqui, que é o C02 da Uri Makeup, dessa linha The Glow. Passar com o mesmo pincelzinho, porém aqui bem na lateral. Dourado com pérola, né, sei lá. Como é que vai ficar esse combinado esse ano. Mas o meu sobretom é mais friozinho, né, então eu vou... Pelo menos eu acho. Às vezes eu acho que é quente, às vezes eu acho que é frio. Sei lá. É isso, gente. Make de hoje. Usando os produtinhos aqui. Deixar uma fotinha aqui da bancada, pra vocês saberem a bagunça que eu fiz. Esse foi o resultado, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem se inspirar também. Nem vou soltar o cabelo. Tô gravando com uma outra luz, que essa luz é do meu banheiro. Eu acho que dá pra ver melhor, né. Ó. O brilho. Corzinho no batom. Ah, eu achei lindíssima essa make. O que vocês acharam? Me conta aí. Deixa o hype pra mim. Compartilha esse vídeo. Se inscreve se ainda não ativou a inscrição. E deixa o sininho de todas as notificações pra gente ver os próximos vídeos no canal. Até breve. Tchau. A luz aqui da minha... Terninha artificial. Pra vocês verem um pouquinho do brilho. Então, essa foi a make. De hoje no canal. Até o próximo. Tchau.